Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, quero passar uma dica aqui muito importante pra você Que é mecânico ou trabalha na área E já viu alguém falar assim, ah não precisa trocar filtro secador Não precisa, o filtro tá novinho Pessoal, sempre que trocar compressor, abrir o sistema Troca o filtro secador pessoal, é de muita importância você entender isso Ah não, acabei de trocar o filtro semana passada Queimou o compressor, abriu o sistema pessoal Troca o filtro secador, tá? Olha só pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora A importância de você trocar o filtro secador É quando você troca o compressor Acabei de trocar o compressor aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui o estado que tá esse filtro, beleza? Ó pessoal, olha só Isso aqui, tudo está dentro do filtro pessoal, olha só Ó, olha só Toda essa sujeira aqui ó, dá de quilo ó Olha só pessoal, olha só Ó, se você pegar o filtro, né? Pessoal, olha o estado do filtro E ainda tem mecânico que troca o compressor e não troca o filtro Então se você ver aqui ó, na parte de trás da seta Tá vendo que a seta tá pra lá Se você ó, vou bater aqui nessa parte aqui ó Olha só pessoal, olha só Quanto mais eu bato, olha só Tá saindo de tudo de dentro do filtro Olha só pessoal Ó, ó Olha só Ó Pessoal, como que um sistema vai gelar Como que não quebra compressor desse jeito pessoal Olha só Olha aí Se você continuar batendo Vai sair mais Olha só Isso aqui pessoal Tá tudo dentro do fio secador, viu? Olha só Então pessoal Pega essa dica aí Trocou o compressor Abriu o sistema Troca o filtro do secador É de muita importância se trocar o filtro pessoal É esse que filtra o gás, tá? Então toda impureza Passa por ele e depois para lá no orifício Entendeu? Então a máquina não tá rendendo Não tá gelando E você batendo cabeça E agora o que pode ser? O que pode ser? Pessoal Simplesmente Faça o teste com os termômetros de contato Se tiver um grau de diferença na linha de alta Você tem que trocar Então aprenda isso aí Aprenda a ter as boas práticas da refrigeração Aprender os principais requisitos de uma câmera fria O sentido do gás Aprenda, sabe? Essas boas práticas Tá bom pessoal? Então esse vídeo aqui foi rapidinho Só pra eu passar essa dica pra vocês aqui Enquanto eu tô falando aqui pessoal Tá caindo Se você bater ele aqui Se eu bater ele aqui assim no chão Aí vai desgrudar Se eu virar Se eu só virar assim Tá vendo? Então É isso aí pessoal Um forte abraço Espero que você tenha gostado dessa dica aí Inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pessoal Quer saber dos nossos cursos Online Presencial Tá aqui na descrição do vídeo Então passa lá Dá uma olhada lá Qualquer dúvida Me chama aqui no zap E a gente trocou ideia Tá bom? Então um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Obrigado.